Aia, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Acostumado com beco e vielas, eu brotei no interior Resolvi fazer uma festa na fazenda do meu vô Com um tema diferente e um tanto sensual Na fazenda do meu vô, vai ter sexo animal Na fazenda do meu vô, te taco, te taco, te taco Bilal Na fazenda do meu vô, te taco, te taco, te taco Bilal Acostumado com beco e vielas, taco, taco, taco Bilal Na fazenda do meu vô, na fazenda do meu vô Vai ter sexo, vai ter sexo, vai ter sexo animal Acostumado com beca e vielas, eu brotei no interior Resolvi fazer uma festa na fazenda do meu avô Com um tema diferente e um tanto sensual Na fazenda do meu avô, vai ter sexo animal Na fazenda do meu avô, te taco, te taco, te taco, Bilal Na fazenda do meu avô, te taco, te taco, Bilal Acostumado com beca e vielas, taco, taco, bilal Na fazenda do meu avô, vai ter sexo, vai ter sexo animal DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas Acostumado com beca e vielas, eu brotei no interior Resolvi fazer uma festa na fazenda do meu avô Com um tema diferente e um tanto sensual